E aí, beleza galera? Vou estar mostrando aqui pra vocês como que faz uma passagem secreta aí com um bloco aí de altura, né? Você vai conseguir passar ali, né? Você pode entrar em um buraco, né? Com um bloco de altura, então vai ter um sisteminha ali com passagem secreta bem bacana. É, vai estar funcionando a partir dessa versão, já dá pra gente estar fazendo esse sistema aí, né? Uma passagem com um bloco de altura, né? E fica mais discreto, né? Fica menor a parte da entrada, então é bem bacana. Se você gostar do vídeo, ó, não esquece, deixa ele gostei, compartilha também com seus amigos a parte de ativação dela. Vamos estar usando aí item na moldura, então fica bem legal o sisteminha ali da passagem secreta. Então é isso aí e bora pro vídeo. E aí E aí E aí Vamos lá. 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 A gente vai mexer no item aqui e vai abrir lá, né, a passagem. Então, atrás aqui da moldura a gente vai colocar um bloco, bem certinho aqui, ó. Bem atrás aqui. Tá aqui, ó. Bem aqui a moldura, a gente coloca embaixo aqui. Assim. E atrás da moldura, agora bem certinho atrás dela, quando a gente mexer no item, o que vai transformar em carga de energia? Vai ser aqui o comparador. O movimento que a gente fizer lá na frente vai ser transformado aqui pelo comparador em energia de redstone pra ativar ali, né, a nossa passagem. Então, é assim que funciona. E vai ficar desse jeito aqui, ó. E agora a gente vai escolher qual que é a posição, né, que vai tá abrindo aqui a entrada secreta, tá? Você pode escolher qualquer posição aqui. É, a posição que você escolher, eu vou escolher essa daqui, ó. Eu sempre escolho essa daqui porque o sistema fica menor. Conforme a que você escolheu, o sistema pode ficar um pouco maior também, tá? Então, vai de cada um e dá pra você escolher qualquer posição aqui, ó, pra tá abrindo, tá? A passagem. É só tá seguindo essa regrinha aí que eu vou tá passando aqui pra vocês. Então, eu escolhi aqui, ó, a posição. Cada posição do item aqui tem uma carga de energia diferente. Então, a gente vai descobrir aqui agora qual que é essa carga aqui que eu escolhi. E agora vocês vão olhar o de vocês aí como que vai ficar. Então, eu venho aqui atrás, ó, coloquei desse jeito. Vocês vão tá colocando blocos aqui e redstone. Até chegar onde não tiver mais carga de energia, tá? Daí vocês vão parar. Então, eu vou colocar aqui, ó. Colocou um bloco, coloca um redstone, ó. Aqui tem energia ainda. Daí vocês vão fazendo assim. Até chegar no bloco que não tem energia mais. Então, aqui tem, ó, tem duas cargas de energia ainda. Vou colocar mais um. Colocou aqui um redstone. E podem ver que o meu eu já cheguei aqui, ó. No bloco que não tem mais energia, ó. Esse aqui já não tem energia. Eu já posso parar. Então, vocês escolheram lá a posição do item na moldura. Você vem aqui e faz isso daqui. Você vai até onde não tiver mais carga, tá? Então, o meu é um sistema menorzinho, ó. Que eu escolhi essa posição aqui. Ele fica mais curto. Então, por isso que eu gosto de fazer desse jeito, ó. Só tem duas cargas aqui no bloco. E o último aqui já não tem mais nada, ó. E agora aqui, pra ficar mais fácil de entender. No último aqui, que tem ainda carga de energia. Eu vou tá colocando um bloco de uma cor diferente aqui, ó. Vou colocar aqui rapidão. Pronto, ó. Coloquei esse bloco amarelo aqui, ó. Pra indicar que esse é o último bloco aqui que eu tenho energia ainda. E nesse último bloco aqui que tem energia. Eu coloco uma tocha do lado, tá? Coloco uma tocha. E no que não tem mais energia aqui, ó. Eu vou tá colocando um repetidor. Então, é facinho, né? O sistema aí, ó. E dependendo da posição que você escolher lá. Dá pra você fazer assim, tá? Desse jeitinho aí. E agora aqui é só fazer a ligação com o redstone. Então, eu vou vir aqui, ó. Na frente desse repetidor. Vou puxar o redstone. Bem aqui. Vou ter que passar por baixo dessa tocha. Tem que ser por baixo dela, tá? Então, eu tenho que descer alguns blocos aqui. E tá pronto aqui a parte da ativação. Então, é só puxar esse redstone agora. Passar aqui por baixo dessa tocha. E levar lá pra ativar aqui o pistão, né? Então, é só fazer isso. E por que a gente fez esse sisteminha aqui com essa tocha aqui, né? Pro sistema vir e passar por baixo da tocha. Porque se a pessoa colocar a posição errada aqui, a passagem secreta não vai abrir. Então, é por isso que tem esse sistema aqui, ó. Que passa por baixo aqui dessa tocha, tá? Se caso a pessoa errar a posição, ela não abre. Só abre na posição que você escolheu ali. E agora, eu vou vir aqui, ó. Vou tirar esses blocos aqui, ó. Pra passar bem por baixo aqui, ó. Aqui. E vou levar até aqui, ó. O pistão. Então, é bem simples, né? Vamos tá vindo aqui, ó. Vamos passar aqui por baixo, ó. Não pode ligar com nada aqui em cima. Então, por isso que a gente desceu um bloco. E tá bem aqui, ó. Debaixo aqui da tocha, ó. Um bloco aqui, ó. Vem aqui e agora vamos descer lá embaixo, ó. Pronto. Conectou. E agora é só conectar aqui embaixo, ó. Com o pistão. Então, vem aqui, ó. E pronto, galera. Agora vamos testar pra ver se tá funcionando. Ativação aqui do pistão, né? Vamos vir aqui na parte da frente, ó. Já tá tudo ligado, ó. Vocês podem ver, ó. Essa posição do item que eu escolhi, ó. Fica bem pequenininha, ó. Não fica muito grande. Então, tá tudo certo. Vem aqui. E vou tá colocando agora aqui, ó. Já tá na posição. Vou tirar da posição, ó. Assim ela tá aberta. Vou tirar aqui, ó. Da posição que eu escolhi. Vou deixar assim, ó. E pode ver que tá fechou, ó. Fechou aqui o pistão. O pistão ativou. Então, tá funcionando. E agora é só você colocar o bloco aqui. Tipo, o bloco da parede. Fica bacana. Fica mais discreto. Coloca uma estante. Uma fornalha. Uma bancada de trabalho também. Dá pra fazer aqui uma decoração e tal. Daí vai de cada um, né? Eu vou tá colocando aqui um bloco mais simples aqui. Só porque esse aqui é o exemplo, né? Vou colocar aqui, então, ó. Bem aqui, ó. Na parte da entrada, ó. Pronto. Vou deixar esse bloco aqui, ó. Fica mais fácil de entender aqui. Pronto. Bem aqui vai ser a minha entrada secreta com um bloco só de altura. Que a gente vai entrar se rastejando ali, né? Fica mais discreto. E vamos testar aqui agora. Depois de colocar o bloco. Bem aqui, ó. Vou colocar na posição que eu escolhi. Daí vocês colocam onde vocês aí, ó. Vou colocar nessa daqui, ó. Pronto. E já vai tá abrindo, então. Olha que louco. Comenta aí embaixo o que vocês acharam aí, ó. Já vai tá abrindo. E daí eu já mostro pra vocês como que vocês vão fazer pra entrar no modo rastejar, né? De uma forma mais fácil. Abriu aqui por fora. Daí você vinha aqui e entrava lá dentro, né? E agora aqui, ó. O lado de dentro. A gente vai fazer o sistema que fecha por dentro, né? Então vamos vir bem aqui nessa parte. Vamos fazer aqui, ó. A parte que fecha por dentro. Então você entrou. Vai ter um sisteminha aqui agora, ó. Bem fácil também. Vamos tá colocando um bloco aqui, ó. Bem aqui do lado. Aqui, ó. Nesse daqui, ó. Em cima aqui do redstone, ó. E vamos colocar agora uma alavanca, tá? Vamos colocar uma alavanca bem aqui. E esse lugar aqui que a gente vai fechar por dentro. Pronto, aqui, ó. Peguei aqui a alavanca. E vamos tá colocando aqui agora, ó. Prontinho, galera. E aqui que a gente fecha, ó. Clicou aqui, ó. E a gente fecha por dentro. Então é um sistema bem fácil, né? A única parte aqui que vai ser ruim, né? De esconder. Vai ser essa parte aqui do item na moldura. Mas com o item na moldura fica mais com aquela cara mesmo de passagem secreta. Você mexe ali no item e a passagem abre, né? Fica mais da hora. Só que daí fica essa partinha aqui pra tá escondendo, né? Fica aí um pouquinho mais difícil pra esconder. Mas tudo certo, ó. Vamos tá deixando ela aberta aqui, ó. Aí abriu. Daí você saiu lá fora. Vou tá colocando um chão aqui, ó. Pra gente tá testando. Vou colocar um chãozinho de vidro aqui. Vamos colocar aqui, ó. Bem nessa parte. Pronto. E agora vamos finalizar na parte da frente lá. Vou mostrar pra vocês como que faz pra entrar no modo rastejar, né? Pra gente passar aí por um bloco só, né? Essa passagem de um bloco. A gente vai tá usando aqui, ó. O alçapão, tá? Pra entrar no modo rastejar. Então é bem fácil de fazer. Aqui vai de cada um também. Da forma que você vai fazer a decoração aí. Pra deixar mais discreto também, né? Tá aberto aqui a passagem. O que a gente faz? Bem aqui, ó. Em cima aqui. A gente vai colocar o alçapão. Dá pra colocar o alçapão desse jeito, ó. Que ele fica aqui no bloco de cima. Nesse bloco, né? E daí quando ele fecha fica assim. Ou dá pra você fazer assim, ó. Vamos tá tirando aqui, ó. Dá pra fazer desse jeito também. Colocar num bloco de baixo. Você coloca nesse daqui. Agacha e coloca aqui do lado, assim, ó. E vai ficar assim, ó. Quando você fecha, ela fica assim daí. Daí vai de você e escolhe qual que vai ficar melhor, né? Ficar mais discreto. Eu vou tá deixando assim, ó. O mais simples aqui por enquanto. Que é no bloco de cima. Desse jeito mesmo. E vou deixar assim, ó. Dessa forma. Vou fechar aqui minha passagem. Então, quando eu tiver na posição que eu escolhi. Ela vai tá aberta, né? Então, vou fechar, ó. Eu gosto de deixar ela assim, ó. Ficar mais bonitinho na parede, né? Parece uma decoração mesmo, né? E aqui ela tá fechada, né? Daí é só colocar um bloco discreto aqui, né? Eu acho legal também fazer com a estante nova. Igual aquela ali, ó. Coloca aquela estante nesse lugar aqui desse bloco. Fica bacana também. Faz tipo uma parede de estante, né? Pra deixar mais secreto. E agora é hora de testar aqui, ó. Olha que maneiro que vai ficar. Mudar aqui, ó. Pra terceira pessoa. E vai ficar assim, ó. Vou vir aqui bem pertinho aqui, ó. Assim. E daí eu vou... Primeiro, né? Eu vou abrir ali a passagem, ó. Vem aqui, ó. Vou tá abrindo aqui, ó. A passagem. Aí, ó. Coloquei na posição que eu escolhi. Abriu. E agora eu venho aqui, ó. Bem pertinho aqui do alçapão. Vou clicar no alçapão. E ele já vai me colocar no modo rastejar, né? Que vai tá funcionando a partir dessa versão aí, ó. Dessa versão pra frente. Já vai ter esse sistema de rastejar. E já vai tá funcionando aí, ó. Essa passagem aqui. Então, chegou aqui perto, ó. Assim. Clicou no alçapão, ó. Automaticamente você já entra nesse modo rastejar. E já dá pra você passar aí na tua passagem secreta, né? Com um bloco só de altura. Você passou aqui, ó. Põe lá pra dentro. E beleza, galera. Já tá dentro ali da tua passagem secreta. Aqui você faz um quartinho secreto. Pra guardar os itens. Dá pra fazer um sistema subterrâneo também. Fica legal, né? E daí você vai se rastejando num buraco só de altura, né? Pra baixo lá. E chega na tua passagem, né? E agora aqui do lado de dentro. Pra entrar no modo rastejar. Você vai fazer a mesma coisa. Vai colocar ali, ó. Um alçapão aqui na parte de cima. Então, vamos fazer aqui. Vamos colocar aqui, ó. O alçapão bem aqui, ó. Daí você escolhe, né? Do qual jeito vai colocar. Você coloca no bloco aqui de cima. Ou coloca no bloquinho aqui de baixo, né? Nesse daqui. E aqui você vem aqui e fecha, ó. Aqui tá bonitinho, ó. Deixa ali assim. E tá aí, ó. Quando você tiver dentro da passagem, fecha aqui. Lá por fora o pessoal não vai poder abrir daí, né? E daí você vem aqui, ó. Clicou aqui. Vamos tá saindo de novo. Chegou aqui perto. Agora eu vou fazer em primeira pessoa, ó. Vai sair. Dá pra você fechar aqui também assim, ó. Assim. Saiu. Beleza. E agora fecha aqui, ó. Prontinho. E faz assim pra finalizar. Então tá aí, ó. Uma passagem secreta bem fácil de tá fazendo, né? Não tem muitos itens. Dá pra fazer uma sobrevivência tranquilo. E agora é só fazer a parte de decoração e tal, né? Vou vir aqui, ó. Colocar de novo na posição que eu escolhi aqui, ó. Assim. E vamos tá vindo aqui, ó. Pro pessoal não ver aqui, né? Você pode ir entrando aqui, ó. Você tá no modo rastejar aqui, ó. Assim. Entrando lá dentro. E daí, antes de sair aqui, você pode vir aqui, ó. E mexer aqui no alçapão, ó. Mexe lá. Pra ficar mais discreto. E fecha aqui por dentro, ó. E agora vamos lá olhar do lado de fora, ó. Daí vai ficar assim, ó. Desse jeito, ó. Fica mais discreto. Ó, o alçapão não fica abaixado, né? Pra não colocar aquela suspeita e tal. E tá aí, ó. Então, tá funcionando, ó. Vamos sair aqui por dentro aqui, assim, ó. Ó. Vem aqui. Então, é muito legal, né? Esse modo aí. Quando eu vi que eles adicionaram esse sistema, eu já pensei, Nossa, vai ser legal fazer uma passagem, né? Com um bloco que sai da altura. Ó. Aí, passou. E beleza, né? Vamos tá só fechando lá aqui agora. Fechou. E esse aqui é o modelo exemplo, né? Ó o tamanho que ficou, ó. Vamos olhar aqui de cima, ó. Dá pra fazer um sisteminha também, pra deixar mais discreto. Olha o jeito que eu fiz isso daqui, ó. Só que agora o... A parte do tapete atualizou, né? Ele é sólido. Não dá pra gente entrar mais no tapete. Então, esse aqui, se tivesse na versão antiga, daria ainda pra deixar assim, né? Ó, esse aqui ficou mais discreto, né? Tipo um banquinho. E a passagem é bem aqui, ó. Tá? Então, olha aí, ó. Só que quando eu abro, ele sai o tapete aqui, né? Então, fica desse jeito ali, ó. Dá pra fazer assim. Esse outro aqui do lado, galera. Dá pra fazer com qualquer item, tá? É a parte aqui da ativação. Então, ó. Coloquei aqui uma bússola. Fica legal também, ó. E aqui eu coloquei o alçapão na parte de baixo, né? Quando eu abro, ó. Ele fica assim. E coloquei aqui, ó. Uma estante, né? Ó. Fica tipo um armarinho de guarda-livros com uma parte que fecha na frente, ó. E daí eu vou vir aqui, ó. Mexeu. Já abriu. Daí vem aqui. Clicou. Vem aqui. Já vamos entrar aqui no modo rastejar, ó. Clicou no alçapão. Entrou aqui no modo rastejar. E vamos lá pra dentro, ó. E já passou. Então, ó. Funcionando certinho. A mesma coisa que do lado de dentro, ó. Vocês podem ver. Então, o sistema é bem simples de estar fazendo. Comenta aí o que vocês acharam, ó. Aí, ó. E a ideia é essa mesmo. Ser bem fácil, né? De fazer. Só essa partinha aqui que é chata de esconder, né? Você coloca uns blocos aí. Tem que dar uma... Inventar alguma coisinha aqui pra colocar, né? Pra esconder o sistema aqui. E aqui embaixo, ó. É bem simplesinho. Então, eu vou mostrar outro lá, ó. Como tá vindo aqui. Vou só fechar isso aqui, ó. Saiu aqui fora. Vem aqui, ó. Já deixa de novo o item certinho. Já fechou. E dá pra fazer assim, ó. E fica assim, ó. Desse jeito aqui. Outro jeito, em vez de fazer dentro da parede assim. Dá pra se deixar fora, né? Você coloca qualquer bloco. Uma fornalha, uma estante. E dá pra deixar o bloco fora da parede, né? Não deixa ele embutido na parede. Dá pra deixar ele assim. E fica dessa forma aqui, ó. É o mesmo jeito pra fazer. Vou mostrar aqui, ó. O sistema aqui, ó. Coloquei ali o pistão, ó. Só que a única coisa que eu fiz, deixei fora, ó. E fica legal também, ó. Fica maneiro, hein? Aqui a parte da conexão lá dentro. Aqui eu usei a espada. Eu acho legal usar a espada. Fica mais legal na parede. E tá aí, ó. O sisteminha aqui é igual, tá? Eu sempre faço do mesmo tamanho, né? Com a mesma posição. Porque é menor aqui, ó. Fica mais fácil de se esconder. E aqui embaixo, ó. Ó o sistema. Ficou assim aqui, ó. Só porque eu fiz pra fora. E aqui, o sisteminha pra fechar. Eu só puxei o redstone. E coloquei aqui, ó. Um bloco com uma alavanca. E já era, ó. E tá assim, ó. E agora eu vou abrir ali, ó. Essa daqui, pra vocês verem. Vem aqui na frente. E, ó. Aqui fica mais discreto. Por quê? Porque o sapão, ele combina, né? Ele fecha na parte de cima, aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Vocês vão ver que legal que fica, ó. Abri aqui a passagem. Vou vir aqui. E vou fazer o sisteminha aqui, ó. Pra entrar no modo rastejar, ó. Vem aqui. Abaixou o sapão. Ele já coloca você no modo rastejar. E você entra aí na tua passagem. Com um bloco de altura. Entrou lá dentro. E agora, quando você fecha. Olha que legal. Quando você fecha aqui pro lado de dentro, ó. Fechou. A parte de fora já fica bem discreta, daí, ó. Você vem aqui, ó. Olha o jeito que fica aqui a parte de fora. Ele, quando sobe aqui a estante, já completa aqui, ó. Fica bem discreto aqui, ó. Olha isso. Então, dá pra achar assim. E se você quiser deixar mais seguro ainda a tua passagem secreta, dá pra você colocar dois sistemas daí pra tá abrindo, né? Com item na moldura. Eu já ensinei aqui no canal como funciona esses itens na moldura. Você mexe o item ali pra abrir a tua passagem. Vou deixar o vídeo aqui no card, aqui no canto. Que lá eu mostro certinho como funciona, como que é as cargas da redstone. Então, clica aqui no card, aqui no canto, tá? E aqui eu escolhi aqui, ó. A posição que eu já mostrei pra vocês. Quando eu colocar naquela posição, vai abrir. Só que não vai abrir só com esse daqui. Se eu colocar só esse daqui, ó. Vocês podem ver que não abre. Agora, eu tenho que colocar também nesse daqui. E esse daqui, eu coloquei em uma posição diferente. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Eu escolhi essa aqui, ó. Quando eu tiver nessa posição, ela abre. Então, ó. Da hora. Tem que tá abrindo os dois, né, certinho. Você tem que achar que é a posição certa dos dois. Que você escolheu pra tá abrindo. Então, fica mais seguro, né. A tua passagem com uma porta meio que senha, né. Uma porta senha aí, ó. Então, tá aí, ó. Vamos tá tirando aqui, ó. Vamos fechar aqui de novo, ó. Mexeu em um. Ele já tira, ó. Do modo ali, né. E já fecha. Então, aqui é a mesma coisa. O que que eu fiz? Eu só repeti aqui, ó. Eu fiz mais um sisteminha aqui, né. Pra tá ativando. Do outro lado aqui, ó. Só que eu escolhi dessa forma aqui, né. Quando tivesse o item assim. E daí o sistema ficou um pouquinho maior. Mas é a mesma coisa, ó. Pra tá fazendo, ó. Só olhando aqui, você já vai ver que é o mesmo sistema, né. Ele ficou um pouquinho maior ali por causa da posição. E se você quiser fazer isso daqui. É só você fazer o sistema e depois ligar o sistema com o outro lado, tá. Pra eles trabalharem juntos, tá. E daí fica esse sistema sincronizado, né. Só quando ativar os dois certinho ali. Você escolher a achar a posição certa dos dois. Que vai abrir a passagem. Então, é assim, ó. Depois que puxa esse redstone. Vai levar aqui, ó. Eu coloquei aqui um repetidor. Pra chegar até o fim, né. Pra não acabar o redstone. Só pra repetir ele. Então, ó. Coloquei aqui. E daí conectei com o outro sistema aqui, ó. Conectando os dois. Eles vão funcionar junto, tá. Só que quando os dois estiverem certos. Ele vai abrir a passagem. Então, olha que legal. E ficou assim, ó. Vou mostrar aqui, ó. O sistema. Fica um pouquinho maior pra tá escondendo, né. Mas daí tem que dar um jeito aí. Olha aí, ó. Se fizer perto de uma montanha, né. Fica todo escondido perto da montanha essa parte. E dá pra fazer essa combinação, né. Uma passagem secreta aí com o sistema com senha. Dá pra fazer com mais também. Se você quiser fazer três, quatro. É só você interligar eles, tá. Conectar um no outro. Igualzinho eu fiz aqui, ó. Só conectei um no outro. Que eu vou mostrar aquilo aqui. A setinha aqui, ó. Pra vocês verem, ó. Ó. Só conectei esse sistema aqui da ativação com esse outro. E daí eles funcionam juntos, tá. Só quando os dois estiverem na posição certa, vai abrir. Então, vamos fazer aqui, ó. Vou colocar na posição certa esse daqui, ó. Vamos tirar esse daqui. Deixar ele assim, ó. Normal. Vou colocar esse aqui na posição certa, ó. Aí. Vocês vão ver que não acontece nada no sistema. Ó. Apagou essa tocha, mas a outra tá acesa ainda. Então, o sistema não funciona. Tem que apagar isso aqui. Tem que acertar esse lado aqui, ó. Aí. Vamos acertar aqui, ó. E pronto. Abre ali, ó. Já funcionando. Então, olha que maneiro. Comenta aí embaixo se vocês acharam isso daqui, ó. Isso aqui vai ficar um pouco mais seguro, né. Vamos tá vindo aqui, ó. E vamos entrar aqui, ó. Na passagem. No modo rastejar aí, ó. Vem aqui. Clicou. E já entra lá dentro, ó. Então, dá pra tá fazendo desse jeito aí também, tá. Então, vocês viram aí que legal que fica o sistema com dois, né. E é bem fácil de fazer também. E aqui, depois de pronto, né. Você vai fazer toda a decoração. Olha aí, ó. Esse aqui ficou mais legal, hein. A decoração. Coloquei um barril, né. Ficou mais bonito. Ficou mais discreto também. Já vou tá mostrando esse aqui. E o outro aqui, ó. Mais simplesinho aqui, ó. Eu deixei assim mesmo, ó. Coloquei o alçapão ali na parede e tal. E tá aí, ó. Tá funcionando. Uma decoraçãozinha simples. E depois de terminar é isso, tá. Você só esconder o sistema. E vamos tá abrindo esse aqui, ó. Esse aqui é do mesmo jeito ainda. Vem aqui. Vamos entrar aqui no modo rastejar, ó. E já tá lá dentro, né. Do teu local secreto aqui, ó. Tudo certo, ó. Faz uma base secreta aqui e tal. E esse outro aqui, ó. Já tá bem mais finalizado, né. Vou mostrar aqui, ó. Esse aqui eu achei bonito, hein. O jeito que ficou a decoração. Comenta aí embaixo, ó. E agora vamos tá abrindo ele aqui, ó. Eu deixei esse aqui, ó. Porque ele fica mais discretão, hein. Fica mais legal de fazer assim. Vamos ver aqui, ó. Abriu. Vem aqui. Vamos entrar no modo rastejar. Aqui tá tudo decorado lá dentro, ó. Já fiz aqui um local pra guardar os itens. E entrou rastejando lá dentro. Esse aqui é muito legal, hein. Ó. É muito legal agora que dá pra fazer, né. Nas novas versões. Aqui vocês podem ver, ó. Tudo decoradinho, ó. Coloquei aqui um local pra guardar os itens e tal, ó. Essa armadura personalizada. Vamos tá fechando aqui por dentro também, ó. E, ó. Quando você fecha por dentro, não fica muito óbvio lá, né. Que tem alguma coisa lá fora. Porque olha lá o jeito que fica lá fora. Vou mostrar ali, ó. Vamos sair aqui, ó. Olha o jeito que fica aqui do lado de fora. Ele se encaixa certinho aqui, ó. Deixa bem escondido aqui, ó. A parte da entrada da passagem secreta, né. Então vem aqui de novo aqui dentro. Ó. Comenta aí, ó. O que vocês acharam. Fez um localzinho secreto aqui dentro. Bem simples, né. E comenta aí, né. Se vocês vão tá fazendo no mundo de vocês aí, ó. Com esse novo sistema. Que agora dá pra fazer o sistema de se rastejar, né. E fica da hora. Vamos sair aqui. Aí. Mudei a câmera aqui, ó. Pra ver a gente saindo aqui da passagem secreta, ó. Vamos tá saindo. No modo rastejar. E pronto, galera. E daí vem ali, né. Agora ali, ó. Mexe no item e já fecha de novo. Então vamos fechar aqui, ó. Vamos só fechar ela aqui pro lado de fora. E pronto. Então tá aí, ó. Vamos deixar assim, ó. Fica mais legal. Então daí dá pra você fazer as decorações do jeito que você quiser aí pra esconder, né. E olha aí o jeito que ficou aqui, ó. Vou mostrar aqui, ó. Fiz um pequeno quartinho secreto, né. Local aqui pra guardar. E aqui do lado de cá eu deixei assim, ó. Daria pra fechar tudo ainda, né. Mas não é muito grande pra fechar, né. O único sistema que fica visível aqui é essa parte, né. Do item na moldura, né. Mas fica legal fazer desse jeito, né. Ó. Tá aí os exemplos, né. Pra fazer com outros itens também, ó. Com a bússola. E é isso aí, galera. O vídeo de hoje. Quero mostrar pra vocês essa passagem secreta com esse novo sistema, né. Que dá pra se rastejar. Então se você gostou, não esquece. Deixa que lhe gostei. E compartilha aí também com seus amigos, né. Pra dar aquela força. Então é isso. Volcando por aqui. E falou. E fui. Vou abrir pra última vez aqui, ó. Foi. 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 Foi.